Fico Fico para mais um Acompanho a solidão Fico para te ouvir até ao fim Já lá vem o sol Chega ao fim a ilusão Temos de aprender outra vez Como respiras Como respiras Sobre o sol mais um Inocente à condição Ficou para saber qual era o fim Já não viu o sol Chega ao fim a ilusão Temos de emergir outra vez Vamos respirar Vamos respirar Chega ao fim a ilusão Vamos respirar Chega ao fim a ilusão Chega ao fim a ilusão Chega ao fim a ilusão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.